Cada vez que eu me adendo, o amigo Chico Mineiro, da cidade que na infazia era seu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, alemando daquele tempo que não mais vai deslocar. Apesar de ser patrãozinho no coração, o amigo Chico Mineiro, da vôo pro vão decidido, na viola era terrorista e era o que eu não fui amigo. Hoje, porém, com tristeza, recordando da proeza, na nossa viagem contigo, viajamos mais de dez anos, vendendo Goiá e comprando por esse rincão sem fim. Sabamos de nada temia, mas porém chegou o dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem do mundo, foi na procesão de Goiás, 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 Goiás A espada se manou No mar Fertado de mim A festa Está tão boa A gente não se desejou O Chico foi valida Por uma vez conheci A gente se encontra boiada Mas a gente não se desejou Acabou o seu avião, acabou o recinto do meu Depois da queda na terra, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram ali Quando eu entrei o meu coração, devolva o meu coração Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram ali Quando eu entrei o meu coração, devolva o meu coração Não sabia da nossa amizade Não sabia da nossa amizade Não sabia da nossa amizade